Eu não vou aqui desmerecer nenhum tipo de método de tratamento ou de forma alguma parecer que eu sei mais ou menos que alguém especialista nessa área de emoção. Porém, eu sou um ex-depressivo e eu li mais de 400 livros para chegar à conclusão do que eu vou te mostrar agora. Eu vou te ensinar a fazer em casa esses remédios naturais. Qualquer pessoa com depressão tem que entender o que eu vou falar agora. O primeiro remédio de todos, de todos, é usar de alguma forma um suplemento à base de tirosina que produz a dopamina. Exatamente. Todo depressivo tem um problema sério com dopamina. Dopamina é um neurotransmissor de resposta do prazer. Quando a pessoa está depressiva, ela perde o prazer. Perde o prazer sexual, perde o prazer na vida. E eu fui estudar todos os alimentos melhores do mundo e eu cheguei à conclusão desses aqui. Vou te mostrar e você presta atenção. Você vai fazer primeiro esse tipo de farinha aqui. Está vendo essa farinha? Então é a mistura de alguns ingredientes. Vou te ensinar como que você faz. Você vai comprar. Vou separar aqui assim e vou mostrar para você. Você vai comprar aqui farinha de banana verde. Anotando aí. Você vai comprar aqui gergelim. Você vai comprar, ah, bem direitinho aí, tá? Germe de trigo. Você vai comprar fibra da maçã. E você vai comprar farinha de aveia. Todos esses alimentos aqui vão formar esse shake. Tudo isso aqui, ó. Tem muito nutriente aqui. Mas o foco? Tirosina. Tirosina vai produzir dopamina. É o melhor energético natural do mundo. É um shake energético. Você vai pegar duas colheres disso. Coloca em um copo com suco. Uma vitamina. Coloca na comida. Mas tem duas colheres por dia. Eu desafio você a ter problema com dopamina. A primeira coisa é que o depressivo ou qualquer pessoa que tem uma doença variável da depressão precisa usar esse shake energético. Tá bom? Se você não fizer isso, você vai percorrer psiquiatra, psicólogo. Você já foi em tudo isso. E nada vai resolver o teu problema. Procure um psicólogo especialista em terapia cognitiva comportamental. Te sugiro isso. Que é uma das melhores linhas de psicologia de tudo que eu estudei até hoje. 400 livros. Não tô brincando aqui, não. E faça esse tratamento natural que eu te ensinei agora. Se você deseja ter um conhecimento maior sobre o assunto depressão ou as doenças que você pode estar sofrendo um dia, eu preparei pra você, muito interessante, esse material aqui. O livro Curas Extraordinárias. Você pode encontrar pelo nosso site, que tá aqui embaixo. Quando você abre ele, você encontra mais de 90 tratamentos naturais. Inclusive, o pra depressão tá aqui dentro também completo. E você pode estar adquirindo através desse site ou digitando na internet Curas Extraordinárias. Tá bom? Deus abençoe você. Fique com ele. Até uma próxima. Eu assino embaixo. Desafio qualquer cientista do mundo a dizer que o que eu tô falando não é verdade. Eu estudei muito isso. Deus te abençoe. Fique com ele. E até uma próxima. E até uma próxima.